Oi, quem fala? Oi, Lúcia. Lúcia? Lúcia. Pergunta pra quem, Lúcia? É pra sexóloga. O que que tá acontecendo? Olha, eu nem sei se eu posso estar falando muito desse assunto, sabe? Agora seu já começou. Ai, é uma coisa meio estranha que eu sinto, né? Na verdade, se sou casada, sabe? Mas, meu marido não me satisfaz. Não satisfaz. Então, eu tenho outro parceiro e eu queria ver com ela se isso é certo. Não tem jeito de ficar. Se é moral ou imoral, Lúcia. Exatamente. É? É. O outro parceiro, ele exige, não é o consolo de virgem, não, que todo mundo fala, né? Sim, sim. Aê! É o negócio? Ah, sim. Eu sou muito quente, sabe? Sou muito quente. Então, eu não preciso do osso também, né? Porque é complicado mesmo. Mas é um objeto que você tá falando ou você, o outro parceiro que você fala é uma outra pessoa? Você tá traindo seu marido? É de carne e osso mesmo, menina. Ah, de carne e osso mesmo. Então, eu pensei que fosse um trabuco desse que compra por aí, não é não, né? Não, não. Mas eu tenho um desse também. Quanto ano você tem, Lúcia? Ai, eu já sou até avó. Tá, mas tem gente que é avó bem mais cedo. Mas e você tem quantos anos? Fiz cinco anos. Cinco. Tá nova, Lúcia. Tá nova. Estamos novas. E você sempre foi fogueteira assim? A vida inteira. O marido tá mais aquietado agora ou ele sempre não te satisfez? Ah, mais ou menos assim, sabe? Acho que é normal. Eu é que sou muito, né? Não sei. Vocês têm, assim, relação quantas vezes por semana? Nossa, eu queria ter assim uns três vezes no dia, se deixar. Ô, Eliane, esse caso eu vou passar pra você. Você não quer nem dar palpite. Lúcia, meu amor, um beijo pra você. Obrigada por ter ligado, tá? De nada. É de carne e osso. Você viu o que ela falou? Sim. Que bom, né? Que uma mulher com desejo sexual, com bastante desejo, se manifesta, assume. Porque isso são poucas mulheres na nossa sociedade, infelizmente. Agora, se é imoral ou moral, é uma questão muito mais dela mesmo, né? Pessoal, né? Não dá pra perguntar, não. Porque realmente ela está dentro de um casamento, acho que ela tem um contrato, ela tem um envolvimento com esse marido. Tomar banho de água fria não resolve? Não, muitas vezes ativa muito mais. O que ajudaria muito aí é um bom diálogo sincero, um convite pra esse homem ir pra um tratamento, né? Conversar sobre essas questões, como poderiam melhor se relacionar sexualmente, pra que ela não viesse assim, de fato, trair, né? A buscar uma pessoa fora, né? Pra ter sexo pra satisfazer. Então, assim, são questões que precisam ser melhor discutidas, conversadas. E até porque, se você continuar, Lúcia, buscando essa pessoa fora, com o tempo você pode cair numa grande armadilha. Que é perder um pouco desse desejo por se sentir mal com isso. Porque você demonstrou agora na sua fala, que você não está totalmente tranquila estar buscando uma terceira pessoa no teu relacionamento. Então, isso vai afetando o psicológico sim. Então, são coisas que, né? Se hoje está nessa situação, seria interessante ainda buscar auxílios profissionais, né? A psicologia, a sexologia, pra melhor lidar com essa questão aí da moralidade. Deixar muito pra depois, pode piorar a situação, o marido descobrir, ou você mesmo não querer mais nada na tua relação. Ainda por enquanto dá pra tentar. Virar um brinqueiro, né? Que não precisa ter. Afinal de contas, é uma mulher sadia, com desejo sexual, que é uma coisa bonita. Ela é sadia ou ela é doido normal? Três vezes por dia ela quer. Talvez se ela tivesse três vezes ao dia, esse desejo seria saciado. Na verdade, ela continua tendo essa vontade porque ela não tem isso. É uma outra coisa, um outro lado pra gente olhar. Doutora, ela tem muito amor, essa mulher? Olha, pode ser, tá? Pode ser, mas aqui não explica. Não explica. Uma coisa que é legal fazer a diferença, que a gente tende a rir e tal e não pensar muito sobre o assunto, mas muitas vezes a pessoa fica taxada como ninfomaníaca. E que são coisas diferentes, né? O que a gente chama de ninfomania patológica, né? Que é a pessoa que tem um problema de controle de impulso, que é um pouco diferente. Compulsivo pelo sexo. É, no caso dela, pelo menos assim, lógico que não dá pra gente falar, só ouvindo assim, rápido. Mas não parece ser realmente impulsivo e controle de impulso. Ela tem um desejo aumentado, né? E aí realmente o melhor caminho é conversar, falar com o parceiro, formas de ou aumentar o desejo dele, ou equilibrar o dela, né? Que eu tô quente por aqui.